Oi, meu nome é Laura e bem-vindo a Laura.com O vídeo de hoje é uma entrevista feita por Marília Gabriela que entrevistou a Elisa Regina e a Irisa Frota, pessoa Elisa Frota Pessoa é uma das duas primeiras mulheres a se formar em Física no Brasil Nascida no ano de 1921, ela decidiu enfrentar machismo e seguir seu sonho Formada em 1942, ela se tornou pioneira da ciência no Brasil e foi uma das fundadoras do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas Bem-vinda, Elisa Muito obrigada, olha, é uma grande honra poder estar aqui hoje principalmente ao lado dessa mulher incrível, a Elisa Regina, que eu admiro tanto e que eu sou uma grande fã Então, muito obrigada por essa oportunidade de estar aqui hoje Você viveu a ditadura militar no nosso país, como foi a experiência de lecionar esse período? Eu vivenciei a ditadura militar aqui no Brasil e o que eu posso dizer é que foi um período muito difícil e foi bem desagradável para nós cientistas porque eu posso contar a minha experiência, pelo menos Durante a ditadura militar, entre 1968 e 1969, eu lecionava na USP, na Faculdade Nacional de Filosofia e também no Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, o CVPF Só que devido ao AI-5, que foi decretado, eu acabei sendo aposentado Sem a minha vontade E eu também fui afastada do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas Então, eu e meu marido, a gente não podia fazer nada A gente estava de mãos atadas E a gente decidiu sair do Brasil A gente decidiu ir para a Europa e para a América do Norte Afim de podermos continuar lecionando nas universidades desses lugares Porque a física é a nossa grande paixão A gente não podia simplesmente deixar isso de lado E apenas pela ditadura militar Eu sei que não é apenas Mas, sabe, a gente simplesmente não conseguia E eu também, eu não aceitava pedir anistia Era a última coisa que eu desejava nesse período Mas, felizmente, em 1980 A CBPF acabou nos readmitindo Tanto eu quanto meu marido E aí nós retornamos ao Brasil E retomamos nosso trabalho Voltado ao ensino e à pesquisa Elis Regina de Cavalho Costa nasceu no dia 17 de março de 1945 Começou a cantar com seus 11 anos de idade E hoje é considerada uma das maiores cantoras brasileiras de todos os tempos Eternizou em sua voz diversas canções Entre elas são Águas de Março E Como Nossos Pais Bem-vinda, Elis Obrigada por me receber, por me convidar Marília e Gabriela Estou muito feliz por estar ao lado da Elisa Seus anos gloriosos também foram os mais sombrios para o país Que passava pela ditadura militar Lançou músicas que iam contra a ditadura E uma das mais marcantes foi o Bêbado e Equilibrista Você pode comentar um pouco sobre ela? Foi uma época muito difícil Elisa sabe E a maioria das coisas que eu fiz foi pelo meu filho Que mãe é mãe Ninguém pode negar E essa é uma canção Que representava o pedido da população Pela anistia ampla Geral e irrestrita Foi um movimento consolidado Durante a década de 70 E essa música Ela representava os choros de Marias e Clarices Em alusão às esposas Do operário Manuel Filho E do jornalista Vladimir Herzog Que foram assassinados Pela tortura do exército Quando vocês se veem com as profissões trocadas Nossa, seria muito engraçado Ai Marília, eu sabia Quando eu soube que eu ia fazer uma entrevista com a Elisa Eu sabia que você ia nos fazer essa pergunta Não Não me imagino com profissão trocada Nunca Isso é um desastre Porque eu admiro muitos artistas Eu sou uma grande fã do mundo das artes Mas eu não nasci com dom Quando eu era pequena A minha primeira paixão assim Foi as exatas Tipo Eu me encantei Assim que eu tive contato Pela matemática e pela física Eu sabia que era com aquilo Que eu queria trabalhar quando eu crescesse O que eu sei é cantar Sempre quis ser cantora Quando eu quis fazer o meu primeiro disco Minha mãe disse que eu só poderia fazer Se eu tivesse aquele famoso canudo de papel O que eu não tenho até hoje Porque eu achei que era mais importante cantar Então Sinto muito, Elisa Não acho que seria boa com a sua profissão Acho que nossas profissões são lindas Tanto cantar Quanto ser uma física excelente como você é Elisa, você se tornou um dos grandes nomes da ciência brasileira Como foi pra você enfrentar sua família E a sociedade da época E se formar em uma das universidades mais importantes do país A atual UFJ Nossa, foi muito difícil Principalmente dentro de casa Porque assim, o meu pai Ele era advogado Então ele tinha aquela ideia De que a melhor carreira que uma mulher poderia seguir Era o matrimônio E assim Eu não julgo ele Porque A maioria das pessoas dessa época Tinham essa concepção Certo? Infelizmente Mas Acredito que deu tudo certo Porque Estou aqui hoje Como uma física Muito orgulhosa Da minha profissão E eu também acredito que Eu mudei a concepção do meu pai Com relação às mulheres Porque Além de fazer um curso superior Que era considerado Algo voltado para os homens Eu ainda não me dei bem com o casamento Porque eu me casei duas vezes Mesmo naquela época Não sendo permitido O divórcio Então Eu acho que eu dei deu de cabeça Para o meu pai Elis Você busca aprimorar constantemente A sua técnica E o seu domínio vocal Você viaja de todos os gêneros Do samba até o rock Qual o seu gênero preferido E o que mais se destaca? Sem dúvida alguma O melhor gênero Para mim É a música popular brasileira Nosso famoso MPB Estou sempre buscando aprimorar Minhas técnicas Como você mesmo disse E sempre buscando Melhorar também Cada vez mais A nossa música brasileira Elisa Suas contribuições mais importantes Na pesquisa em física Foram a introdução Da técnica de emoções nucleares Do Brasil E a sua aplicação Em vários campos Como física nuclear Biologia Partículas elementares Um de seus trabalhos Foi o único brasileiro Selecionado Para apresentação Em plenária Na Conferência Internacional De Átomos para a Paz Qual estudo Você considera Um dos mais importantes? Eu acho Que um dos estudos Que eu considero Mais importante Foi aquele Sobre A não existência Da assimetria Do decaimento Pi ou Moon Que Encerrou uma longa disputa Sobre o spin do mais um pi E também Resultou na publicação De dezenas De trabalhos experimentais No Brasil Estados Unidos E Europa Elis A gente sabe Que o Vinicius de Moraes Te deu o apelido De pimentinha Qual o significado dele? É O Vinicius é muito engraçado Esse apelido É antigo Esse apelido Mas ele me deu Porque ele me achava Mildinha Rapidinha E irritada Então ele vinha me chamando De pimentinha Tenho muitas histórias Com ele Que um dia eu conto Aqui pra vocês Muito obrigada Elisa Por nos conceder Essa entrevista E por todas As suas contribuições Eu que agradeço Por ter sido convidada Pra esse programa Incrível Eu realmente adorei A experiência E eu Muito grata Porque a gente sabe Que os físicos Não são constantemente Chamados Pra esse tipo De programa De entretenimento Então Eu fico muito feliz Por ter sido convidada Muito obrigada Mesmo Pela experiência Muito obrigada Elis Podemos nos despedir Com uma música? Feliz Regina Senhoras e senhores Pois as águas Elas fecham o verão É pau É pedra É o fim do caminho É o resto de toco É um pouco sozinho É um caco de vidro É a vida É o sol É a noite É a morte É o laço É o sol Tá bem vendo ele Foi? Não sei se é É uma grande honra Pra mim Estar aqui Eu estou muito feliz É uma grande honra Decide uma das palavras Não pode falar tudo É o fim da canseira É o pé É o chão É a mastradeira Passarinho na terra Pedra de atiradeira É uma ave no céu É uma ave no chão É um regato É uma fonte É um pedaço de pão É o fim do poço É o fim do caminho No rosto desgosto É um pouco sozinho É um pedaço de pão É um pedaço de pão É um pedaço de pão É um pedaço de pão